Música Sozinhos, em dupla ou com os donos, eles botam pra baixo sem medo e surfam melhor que muita gente por aí. Esse é o Mundial de Surf pra Cachorros realizado anualmente em Huntington Beach na Califórnia e Estados Unidos. Cerca de 40 cachorros participaram dessa edição. O Brasil veio muito bem representado. O labrador carioca Bono veio buscar o título de pentacampeão. Parafina vira-lata de Santos no litoral paulista também treinou pesado pra estar aqui. Ele foi vice-campeão no ano passado e veio pra tentar chegar ao lugar mais alto do pódio. Na modalidade tandem, em que o cão surfa junto com o dono, só deu Brasil no pódio. Com Maia em primeiro, Bono em segundo e em terceiro, o estiloso parafina. Thank you so much. All right, first of all, Benny, I hope we see a lot more Brazil.